Diário de Santa Faustina Meus irmãos e irmãs, hoje vamos meditar os parágrafos 934 e 935 do Diário da Divina Misericórdia. Assinos de Santa Faustina, pequenas práticas para a quaresma, ainda que queira e deseje, não posso exercitar-me em grandes mortificações, como antigamente, visto que estou sob rigorosa vigilância do médico. Mas posso exercitar-me em coisas menores. Primeiro, dormir sem travesseiro, ficar um pouco com fome, recitar diariamente com as mãos estendidas o texto que o Senhor me ensinou, rezar algumas vezes com os braços estendidos por um tempo indeterminado, uma oração sem formas. Intenção Para pedir a misericórdia para os pobres pecadores e para os sacerdotes, o poder de sensibilizar os corações pecadores. A minha união com as almas agonizantes é como antigamente estreita. Frequentemente acompanho alguma alma agonizante, mesmo que a uma grande distância. Mas a minha maior alegria é a que experimento quando vejo que a promessa da misericórdia está se cumprindo nessas almas. O Senhor é fiel. Cumpre o que promete. Rezemos Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, nós te pedimos, rogai por nós, ó Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.